Fala galera, beleza? Aqui que fala é o Martinez e no vídeo de hoje nós vamos jogar a nossa quarta rodada jogando de Boros Bully depois daquele jogo emocionante contra o B Flicker aí onde a gente levou o jogo aos segundinhos finais finalmente conseguimos ganhar aí, né? Então vamos dar continuidade a nossa liga aí lembrando, essa liga foi gravada jogando ao vivo lá na Twitch, também segue a gente lá, tá? também não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aqui pra ajudar a gente a crescer cada vez mais, tá? e melhorar o nosso canal assim, tá? e se você quiser gostar, apoiar o nosso canal, tem o link na descrição aqui tem o link na descrição desse vídeo aqui que é o nosso padrinho o Martinez já se embaralhou todo aí mas sem mais delongas, sem mais choromelos vamos lá pra essa partida aí que também tá muito bacana apesar dos pesares beleza galera, encontramos a nossa partida, estamos contra o Tarte é a mão boa good luck esse jogador é, se eu não me engano, ele é um jogador bom, hein? das ligas vamos equipar ele é pra ordenar ó, azul, azul, hein? azul, dentro dos nossos conformes porque a ideia era para o Blast será que é Mono Blue? Wonder Wonder é bom, hein? Wonder é bom, que aí pode entrar um Seeker no 2 se ele tiver de Mono Blue tá bom então o Seeker nossa é, ele não vai fazer o Ninja, né? o medo do Seeker vai acho que não vai deixar ele fazer esse Ninja aí, não esse Snap agora ele pode fazer o Ninja dele caraca, esse Snap dureza, dureza, dureza certo vou cortar um Playmotic e vamos descartar um Land, né? cortar uma montanha fazer a Guardação Boros e vamos passar e vamos ver como é que vai ser essa partida, hein? Mono Blue tradicional aí, o Mono Blue que tá fazendo resultado fez resultado no Challenge esse deck é massa quero jogar com ele também agora dá pra fazer, né? o Seeker agora eu vou fazer o Seeker ele vai fazer a Stunter eu vou dar o Paral Blanch nossa tudo dentro dos planos boa noite Thiago Foguete como é que foi lá no campeonato? agora ele faz o Ninja dele ele já viu que que ele já viu que nossa boa boa noite Samis né? vamos lá agora contra Mono Blue vamos por mais remoção que eu sou desses eu gosto de anular os outros Mono Blue acho que o Eletroqueria é bom isso só, né, velho então contra Mono Blue o que que eu vou tirar? eu vou tirar o Fire Prophecy que o Mono Blue ele tá usando é... as criaturas e Spire Golem Fire Prophecy não mata Spire Golem estou sem voz não estou me ouvindo sério? aqui pra mim tá mostrando que tá com voz alguma comparação aqui sério? não estou me ouvindo, gente nossa, não sei mas aqui pra mim tá tá dando o retorno de voz agora tá saindo o som, gente? agora tá saindo o som? só confirma, hein? enquanto isso deixa eu só arrumar aqui agora sim eu entendi o que que era já descobriu o que que era voltamos então, né a nossa partida então agora vamos lá tentar ver o que que a gente tira aqui boa noite agora Thiago Foguete boa noite a todos do da live que não estavam nos ouvindo e agora estão então vamos lá contra Mono Blue o que que eu vou? vou tirar um Prismatic Strength contra Mono Blue apesar de ter funcionado naquele jogo, claro contra Mono Blue cara, eu vou ou se eu ponho não, tem que tirar a carta ainda, né tirar um Bolt eu tenho sete remoções então vamos lá agora para o Blast que ganhou o jogo o G1 vamos ao G2 torcer para dar certo aqui e se eu ganhar esse jogo aqui já vai tá bom o Electriker ali para poder burlar uma Spell Stutter uma Spell Stutter mais greed do cara, né uma Spell Stutter mais garanciosa que ele possa fazer tenho que fazer isso aqui vocês estão ouvindo música também? confirme aí para mim vamos passar esperar o cara beleza 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 vamos passar pô querendo comprar na montanha tem problema não jogo de paciência e vamos passar vamos passar e vamos descartar o Prismatic ele não vai mais fazer o Ninja né tipo Ninja seco assim é vacilo ele fazer eu vou fazer mais uma fada já velho uma Fire Sea vou fazer o Ninja também Ninja eu vou gostar vem para nós aí os caras não sabem nem jogar direito nem para ele fazer um Ninja para mim vou colocar um esquadrão fazer Stutter eu mandando tá ligado aqui, né quer? a gente fala o cara faz o cara já tem só 3 na mão mano claro nossa o cara desistiu é um match muito ruim para o Monoblou mesmo tempo record o foi a partida de tempo record aí gente o cara deve estar bem de saco cheio também das ligas e tal pegou um Boros que é uma bad match e ele desistiu né velho caraca olha o 5-0 né velho então gente esse foi o vídeo de hoje para o YouTube caraca eu não estou acreditando que o cara tipo simplesmente desistiu rapidamente os dois jogos vai ser o meu vídeo mais rápido de todos então vamos lá e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.